Fala aí, rapaziada! Como vocês estão, mano? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E o assunto de hoje, ele não é tão feliz quanto a gente costuma publicar aqui no canal, porque sim, como o título tá entregando, o nosso canal foi hackeado. Não é clickbait, não tem nenhum tipo de mutretas por trás, é o que tá escrito. O canal de AC Gamer foi hackeado, durante uns 3, 4 dias ele passou offline, ele sumiu da plataforma. Durante mais ou menos uma semana também eu fiquei sem acesso ao canal, então vou tentar te explicar tudo isso. Toda essa história começou a acontecer no dia 14 de abril, quando a gente tava ao vivo, inclusive, mais ou menos ali umas 15 horas. Mano, do nada, no meio da partida, todo mundo começou a fazer uma enxurrada de mensagem tipo, GC, olha o seu canal. E o pessoal que tava na PT comigo, se eu não me engano, eles chegaram e falaram, pô, você fez alguma coisa diferente no seu canal? Porque olha lá o que aconteceu. Quer força fazer um toque então, alguém. E marca aí em cima pra não pegar a energia de cima. Pera, olha o quê? Olha o seu canal no YouTube agora. Ah, meu Deus, por que? Olha lá. Ah, sério, mano? Ih, carai, foi hackeado isso. Mano, o que que é isso, velho? Nesse momento eu dou uma olhada pelo celular e eu percebo que, mano, teve um vídeo que não fui eu que publiquei de criptomoeda, que é um assunto literalmente nada a ver com o canal. Eu fico pensando, cara, o que que aconteceu? Como que vai ser agora e tudo mais? De primeiro momento eu já tinha entendido que alguém tinha invadido o meu canal, só que ao tentar abrir minha conta, eu tava deslogado da minha conta Google, né, que eu uso do Gmail, tava deslogado e tava falando que minha senha tava errada e que ela tinha sido alterada, tipo, a uma hora. E eu fiquei tipo, mano, lascou, já era, agora deu F. E num total, até a gente conseguir recuperar o canal, foram publicados 15 vídeos de criptomoedas, toda a identidade do canal foi alterada. Dependendo do dispositivo que você procurar, GC Gamer ainda tá com uma foto de perfil alterada, então, deu história, deu história pro cara. Então, ao terminar aquela partida que a gente tava jogando em Nighthaven Labs, que era uma partida ranqueada, então a gente não pode sair quitando e seja o que Deus quiser, a gente terminou a partida, fez o sorteio que tava acontecendo no dia, eu fui preencher todos os formulários, abri todas as solicitações, mandei DM pra quem tinha, poderia tentar me ajudar nesse caso dessa invasão. Foi num momento muito inoportuno, na verdade, foi muito bem orquestrado, na verdade, isso daqui, porque a invasão aconteceu numa sexta-feira ali no final de tarde, então, a pessoa que invadiu, ela já sabia que no final de semana o suporte do YouTube é um pouquinho mais demorado e que talvez a minha resposta chegaria de uma forma um pouco mais tardia. Aquele foi um final de semana bem legal, porque a gente foi conhecer o novo estúdio do R6 Sport BR, né, que tava acontecendo nas finais do LCQ, tava garantindo a última vaga ali pra galera do Major, que queria ir pro Major e tal, mas foi um final de semana bem aterrorizante, tá, falar pra vocês, porque, literalmente, o nosso trabalho tinha sido roubado, um trabalho de 10 anos, porque sim, agora é dia 12 de maio, a gente bate 10 anos de canal GC Gamer. Passado todo esse final de semana, então, eu tive uma resposta no domingo à noite, mais ou menos umas 9 horas da noite eu recebi um e-mail do próprio YouTube falando, ó, a gente lamenta pela situação e tudo mais, e eles liberaram um formulário, porque pra quem já teve o canal invadido ou não sabe como funciona, existe um fucking formulário, de tão frequentemente que isso acontece, pra você ter noção, existe um formulário pra você provar que o canal é seu e eles poderem reagir mais rápido, e de fato foi muito rápido, porque na segunda-feira, 8 horas da manhã, eles já tinham falado, ó, de fato, seu canal foi invadido. Segunda-feira, então, 8 horas da manhã, eu já acordo super feliz vendo aquela notificação ali durante meu café da manhã, que eu vejo, literalmente, um e-mail bem completo do YouTube, né, listando tudo que o cara tinha feito na minha conta durante esse final de semana, trocando identidade, como foto de perfil, banner, 15 vídeos de spam, que são esses de criptomoedas, e, pô, você via aqui nos comentários, era um monte de comentário inglês de todo mundo, ai, nice content, nice vídeo, bro, tá ligado? É tipo uma gangue que realmente reagia nisso daí, é bem triste. E uma dessas mudanças que tava listada lá pelo YouTube, é que ele removeu todas as medidas de segurança, mano, então, verificação de duas etapas, telefone de verificação também em reserva, tudo isso ele alterou, e ele não fez nenhuma mudança em AdSense, ou seja, o cara, ele só invadiu meu canal, postou vídeos, e não mexeu em nada relacionado à monetização, ele só fez realmente isso pra me prejudicar. Só que, o pior tava pra acontecer. Com o canal recuperado, simplesmente, 10 minutos depois, que eu tava publicando lá no Twitter, na aba comunidade, a gente tá de volta, não sei o que, mano, deu certo, conseguimos recuperar o canal, simplesmente, o canal GC Gamer tinha sumido do YouTube, ele não tinha como você encontrar, se você colocasse GC Gamer, ia falar que o canal não existe, e se você fosse acessar algum vídeo, ia falar, esse conteúdo foi excluído por ser perigoso pra plataforma. E eu recebi um e-mail falando, Suspendemos sua conta por conta de um conteúdo nocivo e perigoso que você compartilhou. Esperemos que você entenda, valeu, equipe do YouTube. É muita sacanagem. Mas, enfim, tudo isso aconteceu, porque não, não foi por conta do conteúdo de Rainbow Six, que não é um conteúdo nocivo e perigoso, por incrível que pareça, mas sim por conta do conteúdo de spam que ele subiu. Afinal, ele tava promovendo um conteúdo que era nocivo, que era pra enganar a galera, então a plataforma entende como um conteúdo perigoso, e de fato é perigoso, só que não fui eu o responsável, e eu que acabei pagando o pato da parada. De primeiro momento, eu fiquei desesperado, e lá vamos nós abrir mais um chamado no YouTube, o primeiro nem tinha sido finalizado, eles ainda estavam investigando, mas lá vamos nós abrir mais um chamado, e o YouTube, ele respondeu meio que rápido dessa vez, porque isso aconteceu 8 horas da manhã, às 13 horas do mesmo dia, o que, 5 horas depois, eu recebi um e-mail falando, ó, de fato, seu canal foi deletado injustamente, o time tá trabalhando na recuperação dele, mas, por enquanto, ele vai continuar suspenso. E, cara, demorou umas 48 horas até eles conseguirem resolver essa situação. E nessa altura do campeonato, cara, que o canal tava off, eu já tava considerando todo tipo de ação, velho, criar um canal secundário, processar o YouTube, porque sim, tinha mil e uma comprovações diferentes de que eu tinha sido enganado, e que tinham roubado o meu canal, se eu perdesse um canal de 300 mil inscritos de 10 anos de existência. Por conta disso, pô, né? E ainda mais se a plataforma chegasse e falasse, pô, meu, você foi irraqueado, mas nós não podemos fazer nada. Pô, ia ser um processinho meio fácil de vencer, né? Mas, no final, deu tudo certo. Ao recuperar o canal de volta, então, e ele tá ali ativo na plataforma, eu nem comemorei, na primeira vez eu já tinha saído postando em todo lugar, mas eu nem comemorei dessa vez, porque eu ia no e-mail que eu recebi, tava, tipo, ó, o canal voltou, mas a gente ainda tá fazendo algumas alterações, os especialistas ainda tão tratando aqui o caso, então não tá encerrado, tanto que ele foi ser encerrado no começo dessa semana. No começo dessa semana, na segunda-feira, que eu recebi um e-mail falando, ó, de fato, terminamos, tá tudo certinho com a sua conta, esperemos que isso não aconteça novamente. É meio bagunçado e meio enrolado, mas tudo bem. Então foi por isso que eu demorei pra postar esse vídeo explicando toda essa situação, porque eu tava esperando o caso ser finalizado, pros especialistas conseguirem ver se ainda ia acontecer mais uma coisa. Vai se, por exemplo, o canal volta, mas, ó, deu aqui um imprevisto, a gente vai precisar tirar o seu canal do ar aqui por dois diazinhos, depois a gente volta. Então, eu esperei um pouco pra ver o que ia dar nesse caso, por enquanto, tá tudo certo, mas, cara, literalmente, nesse meio tempo, nossa, minha vida virou um inferno, porque eu tive que alterar todas as senhas das minhas contas três vezes, tive que comprar um antivírus parrudo pra passar um scan no meu PC e ver se tinha algum tipo de malware ou cavalo de troia da minha máquina que tava causando tudo isso, ativei o autenticador do Google também, que é um negócio que fica gerando senhas novas de 10 em 10 segundos, e não, diferente do que muita gente pensa, né, muita gente chegou e falou, cara, mas como que isso aconteceu? Porque, geralmente, isso acontece quando você clica em um link, ou baixa alguma coisa meio maliciosa, literalmente, eu não baixei nada de diferente, eu não acessei nada fora do meu habitual, a mesma rotina que eu tenho há anos foi a que eu segui, e, mesmo assim, aconteceu alguma coisa. Então, eu não sei como que meu canal foi invadido, eu sei que ele foi invadido, mas como até agora eu não sei. Enfim, é um negócio que é meio chato de entender, porque, galera, todo dia, não é nem meme, todo dia algum canal do YouTube é hackeado. Se você colocar canal hackeado no YouTube Brasil, você pode colocar lá um filtro de os últimos vídeos de 30 dias até aqui. Cara, vai ter um monte de canal listando a mesma coisa, canal com vídeo de criptomoedas e tudo mais, e isso, canal de 100 mil inscritos, canal de 8 milhões de inscritos, como o David Jones, sujeitos a essa situação, infelizmente. O que é meio revoltante, né, uma plataforma de bilhões de dólares, não ter um sistema de proteção meio parrudo para o criador de conteúdo, mas... Enfim. Mesmo com o caso resolvido, aparentemente, o meu PC teve que ser formatado essa semana, até por isso que não teve vídeo na segunda, a gente ficou sem fazer live também, porque simplesmente no domingo à noite, quando eu cheguei aqui no estúdio, eu fui acessar a minha conta, eu estava deslogado dela, e eu tinha recebido a notificação no e-mail que minha conta tinha sido acessada de Moscou novamente. E na minha conta, vocês estão vendo aí no print, que estava falando que foi deslogada por alguma atividade suspeita. E tudo indicava que isso tinha acontecido no meu PC mesmo. Então eu falei, cara, agora é o momento, vamos formatar, vamos minar todas as chances, todos os pontos de preocupação. Então lá vai eu, tenho que comprar a HD de 500 reais, porque era o único lugar que tinha perto de mim no dia, tenho que formatar todo o PC e depois reinstalar todos os programas, todos os presets que a gente tinha, passando um antivírus em tudo para verificar se a gente não trouxe nenhum arquivo corrompido. Então foi uma dor de cabeça muito grande. E, cara, o mais triste de tudo isso é que, pô, o canal foi hackeado, ele está de volta, graças a Deus, tudo mais. Se a gente precisasse criar um canal secundário, eu sei que a galera ia super apoiar, mas o problema é que ficam sequelas no meio disso, né? Ficam algumas sequelinhas meio chatas. Como, por exemplo, 48 vídeos do canal GC Gamer foram desmonetizados por conter algum tipo de trilha ou algum tipo de conteúdo sobre proteção ali de direitos autorais. Então eu não tomei strike, eles só foram desmonetizados, mas literalmente 48 vídeos, e todos os dias está aumentando esse número, todos esses vídeos foram desmonetizados. E isso, teoricamente, não faz muito sentido, porque desde 2021 pra cá, todos os vídeos, eles têm trilhas especiais que são de um site terceirizado, um site de assinatura que eu tenho, que eu posso usar trilhas ilimitadas que eu quiser de todos os tipos de gêneros. Então não faz sentido falar que eu caí no direito autoral dessas trilhas que eu tô pagando por, tá ligado? Além do mais, outro ponto que ficou remanescente é que o engajamento dos vídeos, né? A quantidade de pessoas que recebem os vídeos foi afetada por conta disso. Então o resultado dos vídeos tá muito abaixo de quando antes tinha sido hackeado. E claro, a parte mais chata e incômoda de tudo isso é que eu não paro de receber e-mail de spam. Literalmente spam falando que eu comprei uma máquina furadeira, que o iPad Pro agora é a promoção do eu adquirir. Cara, todo tipo de spam diferente eu tô recebendo na minha caixa principal. Não tá mais caindo na caixa de lixo eletrônico, tá toda hora piscando uma notificação diferente de e-mails impróprios. Pra vocês terem só noção, eu vou mostrar aqui agora que enquanto eu tô gravando esse vídeo, saca só, todas essas notificações aqui de e-mail que tão aparecendo foram e-mails de spam que eu recebi tipo em dentro de duas horas. E isso daqui, cara, em questão de duas horas. Literalmente. Se eu abrir meu e-mail desde o dia 14 até agora, o dia 26, que é quando eu tô gravando esse vídeo, pelo menos uns 150 e-mails eu recebi e eu não paro de receber e-mail. Se eu deixar meu celular no modo... sem ser no modo silencioso que o iPhone tem, toda hora eu vi num piririm diferente de que eu tô recebendo um e-mail de spam. Inclusive, que timing perfeito. Acabei de receber mais um e-mail de spam. Eu não tô brincando. É toda hora isso. Então, além dessas sequelas de, pô, engajamento afetado, 48 vídeos desmonetizados, que eu acho que tem como resolver, isso não é grande problema, até porque pelo menos 40 desses vídeos são vídeos antigos que ninguém mais assiste. Além dos e-mails que são spam, que são chatos à beça, fica a maior sequela de todas, que é o medo. O medo de que isso possa acontecer novamente, até porque você não sabe a origem do problema, você não sabe se o cara ainda tá acessando a sua máquina. Pô, é um negócio que você toma todas as medidas de proteção, você não avacalha o tempo de ninguém, e vem um cara que literalmente só invadiu a sua conta. Zero por fins lucrativos só pra realmente te prejudicar. Isso é muito chato e deixa aquele receio pra sempre de, e se acontecer novamente, né? Creio que não vai acontecer novamente, porque, meu Deus, é muito bom e piedoso, e também porque a gente tem uma comunidade muito maior do que só esse canal de 300 mil inscritos aqui. Então, se a gente precisar criar um canal secundário, a gente cria, vai dar tudo certo pra nós todos, e é isso que importa. Fiz esse vídeo explicando pra vocês a situação, espero que tenha ficado bem claro, tenha ficado bem dinâmico pra todo mundo entender a situação. Teve muita gente que ficou feliz também, mas eu não me surpreendo mais com a internet, se eu falar, putz, quebrei minhas duas pernas e eu nunca mais vou andar. Ainda vai ter gente que vai ficar feliz e vai tirar sarro da situação. Só tenho a agradecer a todo mundo que gosta do canal, todo mundo que torceu pra ele voltar. Estamos de volta, a meta é entregar pelo menos uns 20 vídeos nesses próximos 30 dias, então fiquem de olho que vai valer bastante a pena. E ó, mais uma vez, só tenho a agradecer a todos vocês por terem apoiado o canal GC Gamer, terem torcido, teve muita gente falando que fez oração pro canal voltar, então, muito fera, só tenho a agradecer de verdade a todos vocês. Se você curtiu esse vídeo, deixa um likezinho aí, se você já teve algum amigo que já passou por uma situação parecida e o canal não voltou, coisa do tipo, mano, dá pra meter processo, tem mil e uma formas também de você tentar entrar em contato com o suporte do Google. Por mais que seja uma plataforma com um algoritmo de segurança bem podre, a equipe do YouTube Brasil sempre respondeu muito rápido nessa situação, então eu não tenho o que reclamar deles. De qualquer forma, envie esse vídeo aí pra mais pessoas poderem saber como se protegerem também, troquem todas as suas senhas, liguem o autenticador de conta do Google também e se protejam o máximo que der. Dica que é a forma, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, fiquem de olho que tem muito mais vídeos a caminho pra vocês, eu me chamo Gabriel Cerqueiro e esse foi mais um vídeo do canal GcGamer pra vocês, espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais, galera. Beijão, fiquem com Deus e se cuidem, viu? Isso é muito importante. É nóis! E aí E aí Se inscreva no canal.